Vamos tentar então entrar em contato com o pessoal lá de São Sebastião do Paraíso, que eles estão desenvolvendo um projeto muito legal que chama Bichoterapia. Um projeto que leva cães para pacientes que estão em tratamento terminal. É um projeto, inclusive tem a imagem, coloca na tela pra gente essa imagem, é uma imagem muito bonita do cãozinho sendo levado até essas pessoas que estão aí em tratamento. E aí a gente vai entender qual tipo de tratamento esses pacientes estão tendo, se são todos os pacientes dali da Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, porque eu acho que é interessante a gente tentar ali de alguma forma amenizar a dor dessas pessoas que estão aí, muitas vezes pacientes oncológicos, pacientes que estão ali com algum trauma, com alguma coisa que às vezes ficam tanto tempo dentro dos hospitais e das santas casas, que a depressão vem, a ansiedade também bate e são casos como esse que a gente gosta de trazer também aqui no Fala Minas, de alternativas de apoio, apoio emocional a essas pessoas. A gente teve aí dois anos seguidos de Covid-19, muitas pessoas ficaram internadas, então aos poucos a gente está voltando e tem esses, acho que não chega a ser um tratamento, mas é um acolhimento que se dá a essas pessoas que muitas vezes estão ali quase depressivos, em quadros depressivos, eu mesmo já fiquei internado umas duas vezes na minha vida, eu vou dizer que não é legal de jeito nenhum, não é legal mesmo, é um negócio que te deixa meio com a cabeça cheia. Então vamos lá, vamos entrar em contato agora, vamos conversar com o Fernando Montanza Alvarenga, que é provedor lá da Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. Tudo bom, Fernando? Boa tarde, me ouve? Boa tarde, Cadu, tudo bem? Prazer falar contigo. Prazer é todo meu. O que é a bichoterapia? Então, Cadu, essa é mais uma novidade que a gente está implementando aqui na Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, a bichoterapia é um tratamento que nós vamos aproximar os pets dos pacientes internados, então a gente entende da necessidade do quão positivo é o pet estar próximo do seu dono. Então é o animal do próprio paciente que vai visitá-lo no hospital? Com certeza, a gente já começou esse trabalho com alguns cães voluntários que foram lá, e a ideia agora é levar os cães dos próprios pacientes pra fazer visita, ou os pets deles, né, pode ser um gato, pode ser um outro bicho de estimação, que vai visitar seu dono lá, enquanto o período de que eles estiverem internados na Santa Casa. Isso já tá rolando aí na Santa Casa? Vai ter uma data agora pra começar? É, a gente já tá fazendo esse trabalho com os cães voluntários, né, de alguns amigos e colaboradores do hospital, mas a partir de amanhã, do dia 3, nós vamos fazer o lançamento oficial pra que os pets dos pacientes possam ingressar ao recinto do hospital, lógico que cumprindo algumas mesmas, alguns quesitos, né, e aí eles vão poder estar em um período com os seus donos, que são os pacientes lá dentro da Santa Casa. Esses pacientes, quais são as comorbidades, quais são as doenças que eles têm ali? São pacientes que estão internados há muito tempo? São, são pacientes que estão internados há algum tempo, né, e vão ter alguns critérios, né, tanto dos animais pra adentrarem, quanto dos próprios pacientes pra receberem esses animais lá dentro, porque tem alguns pacientes que ainda têm restrições pra ter contato com um animal, com um pelo, né, então é um trabalho progressivo que está acontecendo no hospital, mas a gente já vê um resultado fantástico aí, da alegria, tanto do paciente quanto do pet, quando reencontra o seu dono. Então é muito legal, é um projeto já existente, mas pouco divulgado, pouco difundido, e que a Santa Casa de Paraíso está inovando, trazendo isso aí pra população, pros seus pacientes. Parabéns, Fernando, que Deus abençoe e ilumine vocês aí, muito parabéns, meus parabéns pelo projeto, eu acho muito bacana a gente poder dar um conforto aí às pessoas que estão numa situação muito difícil, né? É, isso aí mesmo, a gente sabe que o pessoal tá internado lá, já não é fácil, tá internado por algum motivo, alguma doença, alguma comorbidade que você tá ali naquele momento vivendo, e quando você tem um acolhimento não só da família, dos colaboradores do hospital, mas também de um pet, de algum animalzinho que você tem um carinho especial, faz uma diferença muito grande no tratamento, e é isso que a gente tem que levar pros nossos pacientes, né? Um conforto, um carinho, um tratamento mais humanizado, e uma experiência positiva enquanto ele estiver internado. Tá certo, obrigado, viu? Obrigado pela entrevista, uma ótima tarde pro senhor aí. Obrigado pra você também, pra todos os ouvintes aí da Rede Mino. E da Rede Mais. Tá certo, show de bola, falamos então com o Fernando, que é provedor da Santa Casa, vamos tentar agora contato com o doutor Guilherme, que é médico infectologista, né? Que tá participando junto desse projeto. A gente já tem contato com ele lá? Nós estamos tentando contato com o doutor. Eu acho importante isso, são políticas públicas, né? Na verdade é uma política pública, é um desenvolvimento de um projeto dentro de um hospital, de uma Santa Casa. Como eu disse no início do programa, a gente que tá internado, eu já fiquei duas vezes internado, eu sei o perrengue que é, e você ter um alento, você ter um acolhimento, é importante demais, isso ajuda até mesmo a você melhorar mais rápido. É engraçado isso, né? Mas quanto menos ansioso, quanto menos perto da depressão a gente fica, mais rápido é a cura. Eu pelo menos penso dessa forma, não sou nenhum especialista, não sou médico, não sou nada. Mas eu acho que dessa forma a gente consegue ter um pouquinho mais de carinho ali, melhora rapidinho. Doutor Guilherme, boa tarde, me ouve. Boa tarde, Cadu, me escuto bem. Boa tarde a todos os ouvintes também, é um prazer estar aqui falando com você. Doutor Guilherme, uma pergunta rápida pra gente. O que que esse contato dos cães, dos animais com os pacientes, faz pra esse tratamento dessas pessoas que estão internadas? Cura mais rápido? Perfeito, né? Porque a gente tem vários estudos já falando, né? Demonstrando, Cadu, que o atendimento humanizado, o atendimento assistido por animais, né? Desde que eles bem adestrados e diante de um protocolo bem estabelecido, eles têm sim um impacto na redução do tempo de internação dos pacientes em diversos aspectos, tá? Então, isso daí é a importância da gente estar implementando esse projeto nos dois hospitais. Bacana demais. Isso daí, então, o senhor acredita que ajuda nessa questão psicológica, né? Dos pacientes, no tratamento dos pacientes. Perfeito, Cadu, né? Não só, né, a condição ausência de doença significa a saúde da pessoa. A saúde dela é o bem-estar biopsicossocial. Então, a parte também, vamos falar, mental, né? De humanização no cuidado do paciente faz toda a diferença. E isso ajuda na recuperação cada vez mais rápido do doente. Tá certo. Doutor Renato, muito... Doutor Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde pro senhor. Ótima tarde pra você e pra todos os ouvintes, viu? Um forte abraço. Obrigado. Aí, a gente falou com o doutor Guilherme Silveira, médico infectologista. Então, é isso. É bom ter um animalzinho em casa. Eu tenho um animalzinho em casa. É bom demais da conta. E agora, com esse projeto aí, eu tenho certeza que muitos pacientes vão melhorar ainda mais lá na Santa Casa de São Sebastião do Paraíso.